Deu tilt, deu funk, deu corto, solto do funk No mic louco, no horário, não tô na culpa É dar certo e do bright Madrugada falida, madrugada perdida Atitude suicida, o que que eu fiz na minha vida? Mas agora já é tarde, eu não vou reclamar Desde moleque que eu já sei o que isso pode me dar Garganta seca, pressão alta, o coração bate forte Cheguei bem perto do limite entre a vida e a morte Foi um erro de drop, não foi falta de sorte Tá nervoso, tá punk, é o flash, é o forte No carpet tem a prova do evento que fiz Preservativos usados, garrafa de licor de anis Adicto pede bris, não consegue controlar Tem um bando de encosto perseguindo o PA Mas isso é doença, não existe a cura É o remédio que tomo e não leio a bula Perigosa e venenosa, adicção que te abala Traficar de cara, só pra primeira rapa Eu tilte de pange, de um corto salto do funk, no mic louco no horário Não tô na culpa, é dar certo, é o duprime Eu tilte de pange, de um curto salto do funk, no mic louco no horário Não tô na culpa, é dar certo, é o duprime De um duprime Pedeu-te, pedeu-te Pedeu-te, pede, não ensaia Cabra mano da peste, sem medo de vaia Niterói, Rio de Janeiro, tudo a mesma laia Frenético, mulher e dinheiro energético, estou listinaia Bate muito forte, dá tilt Um tapinha não dói, aqui não se usa quilte Tranquilão, nada boladão, caso me avilte Johnny P.A., Speedy Freak, só aperta o seu mute Meu nome é velocidade, representa o microfone E a minha cidade, na sagacidade Desce o pitch, cérebro, caneta e papel sulfite Lavando a porra toda, estilo Kurt Cobain no Bleach Várias beats, mais salgada que Alice Sangue, na maldade o flow, speed shit Striptease da realidade, direto da street Eu tilt, deu fun, deu corto, surto do funk No mic louco, no horário, não tô na culpa, é dar certo Do bright, eu tilt, deu tilt Eu tilt, deu fun, deu corto, surto do funk No mic louco, no horário, não tô na culpa, é dar certo Do bright, eu tilt De, deu tilt, deu tilt De, deu tilt De, deu pret Não tá De, deu malt Obrigado.